Quer aprender sobre saúde e profecias? Então você precisa conhecer esses dois sites. Em querovidaesaude.com você encontra dicas de saúde, receitas, cursos e muito mais. Você também pode se cadastrar para receber tudo no seu WhatsApp. E para conhecer melhor os livros bíblicos de profecias, o site apocalipse.com reúne estudos, vídeos, entrevistas e artigos sobre o tema que te ajudam a compreender melhor versos, capítulos e os seus significados. Mas não se esqueça de também ficar de olho nas últimas notícias e novidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia em adventistas.org.